Fala seu americano de Araque, chegamos a metade exatamente da rifa de viúva negra cara é meu amigo você que não está participando ainda tô fazendo esse vídeo também para você tá falar um pouquinho dessa minha moto minha não né é metade de vocês é maravilhosa uma ultra glide classic ano 2008 tá que está sendo rifado você vê aqui na tela aparecendo o número de celular de WhatsApp você chama nesse link nesse número tá via WhatsApp e nós enviamos para você um link para você escolher o seu número da rifa da viu Vita beleza Qual que é a ideia dessa moto pessoal é um Electra Glide Classic na realidade né uma Ultra ano 2008 modelo 2008 é uma moto edição comemorativa da época ela está comigo desde o ano de 2018 ela ficou muitos anos parada eu peguei essa moto com poucos acho pouco né eu peguei ela com 17.000 km rodados e ela está exatamente com 57.000 km rodados agora então eu fiz várias manutenções a moto teve problema tá eu tive problema tive coisa para arrumar na moto ela teve problema o primeiro problema dela foi no retificador de voltagem aí eu quero deixar isso muito aberto para vocês inclusive o pessoal que já participa da rifa e sabe todos os problemas da moto foram solucionados inclusive com grandes parceiros aqui um deles é o Arthur é do Milwaukee HD garagem lá de baixo fundo quero mandar um abraço pra ele tá um outro parceiro grande nosso aí também é que mexeu na moto ajudou bastante a solucionar problemas pessoal da for motos aqui Chapecó e também do Barbosa mora com todos eles foram parceiros aí do canal tá e ajudaram aí o primeiro problema que essa moto teve foi no regulador de voltagem tá então foi substituído o regulador de voltagem tá ela por estar muito tempo parada e ela estava também eu não sabia disso até eu começar a rodar na moto ela estava rodando com a bateria que tinha voltagem inespecífico para moto se eu não me engano elas as outras usam bateria de 32 ou 36 amperes alguma coisa desse tipo quem tiver informação mas a curada a curada pode deixar aí tá eu não me lembro de cabeça e ela tava com a bateria de 18 metade então ela começou a dar problemas na parte elétrica mas tudo isso foi devidamente corrigido né cara logo lá no início então foi trocado o retificador com o regulador de voltagem né pouco tempo depois pouco tempo daí são os oito meses depois né eu tava rodando bastante na moto ela teve problema que é crônico dos motor 96 TC Twin Camp quem não teve esse problema né ou tem muita sorte ou vai ter ainda um dia tá porque é um problema crônico que é um afrouxamento das molas tá do compensador tá o compensador uma peça ali né que auxilia né na no funcionamento do motor principalmente em baixa velocidade tá ele compensa alguma é um funcionamento ali nas baixas não vou saber se explicar especificamente eu não sou mecânico tá nem tem pretensão nenhuma de ser eu tenho um vídeo aqui no canal onde o arthur que é profissional ele trabalha exatamente né com nome walk hd garagem cá tomou multa passou no sinal vermelho tá com problema avançou você viu cara todo mundo ali né ele avançou no sinal você viu isso e então assim é tem um vídeo falando só do compensador tá então vocês podem dar uma olhadinha isso aí vou deixar aqui na descrição o vídeo fala do compensador da moto tá eu explico exatamente o problema que aconteceu e como que nós resolvemos esse problema o fato é que foi resolvido e o último problema dela mais sério que seria um problema de gastar dinheiro de verdade é isso tudo foi feito por isso que eu tô muito tranquilo por oferecer essa moto no sistema de sorteio aqui para o canal porque os problemas que são crônicos da moto desapareceram então já foram solucionados tá foi um problema numa peça chamada de rub de embreagem tá foi um desgaste do rub de embreagem também é um desgaste normal a peça foi substituída foi colocada uma peça nova e a moto está funcionando aí perfeitamente desde então ela não patina mais nada tomando pau da rd-135 anda viu então pessoal tava falando para vocês problemas todos aconteceram né e a moto aí para rifa para acontecer então convida você aí que tá assistindo o canal que chegou agora que se inscreveu há pouco tempo participa da vida da rifa dessa moto aí para ajudar a gente a trocar de moto não tem fins lucrativos beneficente nenhum não tem fim nenhum do deficiente é o fim mesmo que na realidade é o a rifa feita para que algum membro do canal possa ficar com a moto aí tá com a minha viúva negra que é a moto canal a moto que eu fiz todas as minhas expedições todas as minhas viagens todas não teve um foi uma delas foi de cheiro 750 mas é a moto dos últimos três anos aí que eu venho é o canal 2017 a moto 2018 né então ela vem trabalhando comigo aí desde então beleza então convida você para participar da rifa de viúva negra e vamos lá pessoal apresentar a moto rapidamente para quem não conhece como eu disse né viúvi tem uma Electra Glide Classic ano 2008 tá aí ela tem algumas modificações a primeira é um guidão no estilo do seca sovaco né esse que seria um Diablo da Wings custom guidão original tá ela não tem aliás eu mandei tirar né eu tirei o turpec que seria aquele baú atrás onde você leva as suas bagagens aí quando você viagem então eu preferi colocar esse esse bar que eu prefiro para deslocar eu prefiro para deslocar dentro da cidade para viagem curta e até mesmo viagem logo eu não gosto do turpec acho muito grande mas ele vai junto com a moto tá ela tá com o escapamento esportivo mas tem o escapamento original tudo certinho tá dá um tour aqui na moto vocês verem ela tá com farol de LED tem o farol original também então vai os dois farol farol faróis né o auxiliar não é de LED comum tá lá para comum essa pecinha aqui ela quebrou mas eu vou colocar uma nova já encomendei não só falta chegar e o que mais que nós temos aqui nós temos aqui nós temos as grades de proteção que no nos alfógenos laterais esse alfógenos são bem grandes tá eles cabem se eu não me engano acho que 40 litros cada um deles ó eu tenho várias gambiarras aqui luva eu sempre deixo coisas capa de chuva e etc tem um ferrinho aqui deixa eu tirar essa daqui e então assim ela tem todos os acessórios originais da moto também tá só trocar o guidão tem original também né o retrovisor ele fica na posição para cima já vou mandar uma coisa fundamental para o pessoal que mora em São Paulo que a anteninha corta pipa já tá aí vai junto com a moto só o suporte celular que não vai que eu vou tirar para mim mas se talvez até deixe isso aí também esse esse bar vai junto também tá o cara pode escolher se usa esse usa outro interessa beleza não tá aí se você puder participar da rifa é o número celular tá aparecendo aqui embaixo você coloca lá chama vai ganhar um receber um link para você comprar os seus números sessenta reais número tá aí você pode levar para casa pela loteria federal o prêmio tá assim que vendente marco sorteio tá por isso que não marco ainda assim completar os mil números são mil números chegou 500 tá e você leva essa máquina para sua casa beleza valeu daqui a pouco eu volto e aí e aí e aí e aí e aí